Calma, 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 começou agora. Você começou agora, minha gente, caralho. A pessoa não sabe o que ela está acontecendo, vai chegar os avisos da pessoa. Ô, minha gente. Você vê, você deve ter essa botão de like. Não estou, essa botão não, nem começou. Mas daqui a pessoa começa a entrar. Tá. Já tem gente, já. Acabou de entrar. É, daqui a pouco ela começa a falar. Já tem dois likes. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Já tem dois likes. Três. Três. Obrigado, garanhas. Meu Deus, o que é isso? Está pulando. É, vamos chegar a 130 hoje. Está pulando de pessoa, o que é isso? Está vendo você? O que é isso? Hoje tem Cecília na live. Olha aí. Cláudia, Mauro. Eu não cheguei atrasada hoje, não. Não. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Esse filhão que está batendo aí. Eu não estou, não. Você está tentando sabotar a minha live? Eu não estou, não. Vai fazer a tua tarefa, vai. Daqui a pouco eu começo a falar. Pessoal, vamos compartilhando aí que a gente vai fazer uma super live hoje. Vai valer a pena. Eu estou só colocando aqui uma musiquinha. Pode falar, Cecília. É claro que eu posso ir na live. Eu tenho... É raro eu já mexer aqui na zoaria. Ah, isso vai ser legal para você, não é? Eu não estou dizendo isso. Está muito convencida. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo outra coisa. Você está dizendo o que? Eu estou dizendo que é raro. Eu entrei na live cheio. Você entrou duas vezes, não é verdade. Só teve a participação de Cecília duas vezes. Vocês gostaram da participação de Cecília? Três. Três? Ah, é hoje a terceira. Deixa eu só colocar uma musiquinha aqui para a gente poder ouvir. Uma música, só música, não é? Só instrumento, tá? Eu vou pedir para vocês que já chegaram aí, pegar papel e caneta. Porque vai ter uma parte teórica. E eu sei que vocês gostam de aprender, né? Eu vou ajeitar aí ainda, viu? Vou dar um zoom para começar as explicações. Eu só entrei agora para não entrar muito atrasado. Mas eu ainda estou organizando as coisas aqui para poder começar. Cecília está fazendo a tarefa dela de matemática. Eu estava enxergando ela aqui na tarefa. Por isso que a gente atrasou um pouquinho. Já tem dez, ó. Já tem dez. Mas é porque o pessoal saiu para compartilhar. Ah, sim. Teve gente que entrou e saiu e foi para compartilhar. Eu ia dizer... As pessoas saem, compartilham e depois voltam. Eu ia dizer assim, ó. Como é que pode ter onze se só tem dez pessoas, né? Isso. Porque teve gente que saiu e fez e voltou. Ah, e tem doze pessoas. E só... Espera aí que eu vou colocar a música aqui, pessoal. Pegue papel, caneta. Porque não vai ser só uma live, não. Vai ser uma aula, tá? Por isso que eu estou pedindo para vocês compartilharem. Porque a pessoa que estiver aqui hoje, por mérito seu e por vocês terem divulgado, elas vão agradecer aí pela aula a você. Obrigado por ter compartilhado. E elas vão dizer isso a você. E eu também estou agradecendo a vocês por compartilhar. Eu estou só esperando aqui a música tocar. Pessoal, posso falar umas coisas para vocês? Pode falar, Cicinho. Fala. Mas deixa eu falar responder aqui, meu pai. Deixa eu falar responder. Aí eu vou responder. Eu posso? Tu vai ver eles falando ali? Mas eu não falo. Deixa eu ver. Vai falar. Pronto, a música já pegou. Pessoal, eu posso... Eu posso falar um negócio para vocês? Pessoal, eu quero saber se ela pode revelar uma coisa a vocês. Eu tenho que dizer que sim ou que não. A gente vai começar a live. Vou botar aqui, Cicinho. Vai ver que eu não posso responder, tá? Não. Não. Pode sim, o pessoal está dizendo, Cicinho. Ah, tem duas pessoas que estão a responder, Cicinho. Cicinho, o que é que você vai falar? Fala daí para o pessoal que eu vou. Cicinho. 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 Beber água. Cicinho. 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 Sempre quando... Quando o... O pai dá... Aula... Ou... Não, outra coisa. Eu estou aprendendo a fazer virações para o pessoal. Pronto. Vou começar a dar boa noite agora. Só agora que eu consegui entrar aqui. E eu vou dar boa noite a... Cláudia. Mauro César. Antônio Marcos. É... Deixa eu ver. Sandra Soares. Nossa, travou aqui. Esse computador está horrível. Vamos lá. Sandra Soares. Travou aqui. Bom, vamos lá começar a nossa live de hoje. Eu vou mostrar para vocês aí a referência do que vamos fazer. E eu vou explicar o passo a passo. Olha, aqui está a referência. Claro que aqui está com alguns cortes. A gente vai fazer sem cortes, tá? Vamos fazer inteiro. Eu vou ensinar vocês a parte do desenho. Para vocês tentarem reproduzir em casa. Deixa eu ver aqui de novo. Eu falei com Sandra. Rose. Fala. 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 Então, me bebe. Ros... Mari. Eu acho que é Rosmari, né? Adriana. Ferreira. É... Maria Senhorinha. Bota na planta. Está travando. Depois você me diga aí se a internet está travando, tá? O que está travando aqui é o computador. O computador está travando. Vamos ver. A gente vai começar. Só um segundo. Daqui a um minuto a gente começa. A gente vai ter hoje duas horas de live. Vamos ver o que é que a gente consegue fazer até as oito... Até as... Fazer uma hora e meia de live, né? E alimentar as plantas ali, para estar com o sene. Deixa eu ler aqui a mensagem das pessoas. Eu estou deixando. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vai dizendo as pessoas aí, Ceci. Para mim. Vai passando aqui, ó. Cláudia, Sandra Soares, Adriana, Maria Senhorina, Manuel, Rosmari, Rose Salgado, Luciana Rosa e Vera Viola. Pronto. Dona Antonieta também deve estar assistindo. Dezoito pessoas. Vamos começar a nossa live. Rosa e salgada. Rosa e salgada. Qual é o tamanho da tela? Essa tela, ela mede 40 por 60. 40 por 60. É uma tela retangular que mede 40 por 60. Vamos lá começar pelas cores. Eu queria saber se Laura e Ivana já estão aí. Laura e Ivana. Está vendo Laura e Ivana aí, Cecília? Não, né? Não. Vou pedir para alguém compartilhar lá no grupo. Adriana, Adriana. Boa noite, professores. Demais presentes. Bora pedir. Boa noite, Adriana. Seja bem-vinda. Vai dizendo aí, Ceci. Rosmari. Rosmari disse o quê? Para mim, não. Para mim, não o quê? Ela falou para mim, não. A Ivana, espera. Boa noite. Rosmari, para mim, não o quê? Eu não entendi. Porque eu tinha que ler o que ela falou antes. Fala para a Cecília. Ela botou ela em cima. Já compartilharam. O que é que tu tinha aqui para dizer? Que tu dissesse o que eu disse e não dissesse? Era o quê? Ah, é que eu estou aprendendo a fazer girassóis. Aonde? Eu estou aprendendo a fazer girassóis. Ah, é. Tu desenhaste, não foi? Uhum. Eita, a Cecília está aprendendo a fazer girassóis. Só que ela fez em preto e branco. Ela fez com lápis. Cecília está presente hoje. Compartilha lá no grupo, por favor. No grupo Família da Arte e no grupo... Luciana, a Rosana disse aqui para compartilhar. Beleza. Será que hoje a gente passa de 100? Será, Cecília? Ninguém sabe. Cecília, semana passada eu fiz live. Semana passada foi na sexta. Chegou a 70, mais de 70 pessoas. Sabia disso? Que legal. Será que hoje passa de 70? Vai depender do pessoal aí, né? É, vejam só. Eu tenho... Tem algumas pessoas aí... Espera aí. Fala. Rosemar, ela disse aqui, ó. A internet. Ah, a internet não está boa para ela não, né? Não quero. Não, posso. Eu estou dizendo que a internet para ela não está travando. Ah, não está travando. Ah, não está travando. Mas quem está travando é o computador, nem a internet não. A internet está normal. Não, não. Luciana, a Rosana disse aqui, ó. Já compartilhei com os meus grupos do Facebook. Olha que legal. Obrigado. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês como é que faz a parte de queima. Porque, eu não estou lembrado, mas teve uma pessoa que disse a mim que não sabia. Mas, eu faço a hora que eu vou fazer. Vai dar like aí também? Sim, eu sou. Teve gente aí que disse que não sabia como é que fazia a queima. Oxê, não vale. Vale, não? Olha, não está indo. Eu acho que é porque pode ir a própria pessoa que eu tenho o próprio vídeo. Mas não é você. Isso aí, não? Bom, eu vou usar essa vasilhinha aqui. Será que foi? Não sei. Bom, eu vou ensinar aqui a fazer a queima, tá? Como é que faz essa parte amarela aqui, Alexandre? Como é que faz? Eu peguei aqui uma vasilhinha qualquer, tá? Eu não consigo não. Uma vasilha qualquer. E vou pegar o diluente. Cecília, pega essa garrafinha da tampa verde aí para mim. Não sei se tu consegue pegar. Pronto. Para fazer a queima, você vai precisar do diluente. Esse aqui é de um litro. Eu sempre compro desse porque eu uso pouco, né? Eu pinto muito e aí termino gastando rápido. Aí você vai pegar aqui, ó. O diluente como esse. Mostra uma coisinha para vocês. Ontem foi o dia dos pais e eu fiz esse negocinho aqui para o meu pai, ó. Olha o que ela fez aí para o papai dela. Vocês conseguem ler aí? Olha o que Cecília me deu de presente no dia dos pais. Uma coroa. Dizendo o quê? Papai, nosso rei. Nosso rei, é? Não sou rei de nada. Você é rei, sim. Beleza. E aí o pessoal foi falando aí. Aqui. Quem foi que falou? Só vai pegar aqui um pouquinho do diluente. Vai colocar dentro de uma vasilha. Pode ser plástica, de vidro ou de metal, tá? Bom, aqui está a paleta. Aqui está a paleta. Não tem tinta nenhuma ainda. Eu vou começar a colocar as cores agora. Deixa eu achar o amarelo indiano. Ah, eu acho que eu sei porque eu não estou conseguindo dar like, ó. Ok. Olha aqui, ó. Faça o login para bater palco. É, está sem o login. Ó, peguei aqui o amarelo indiano, 52. Está vendo aí? Vou colocar um pouquinho dele aqui na paleta. Olha aqui, ó. Aqui, ó. O amarelo indiano. Estou falando aqui, pai. Deixa eu ver, tem um caso de comentário aqui. Tá. Rosa e amarelo disso aqui. Eu também compartilhei no grupo, ok? Aqui, Luciana Rosa, ela disse aqui, ó. Que lindo, senhora Cidê. Obrigada. Lu, Cidê. Lu, Cidê. Lu, Cidê. Ela disse aqui, ó. Legal, senhora Cidê. Cidê. Ela disse aqui, ó. Boa noite. Boa, professora Alexandre. Que presente lindo. É, eu ia ver uma coroa. Eu ia dizendo boa noite. Não é boa noite, não? Não, ela falou boa, professora Alexandre. Ó, pega um pincel velho assim, ó. Como esse. Aqui, o Laurivânia está assistindo. Laurivânia, para você anotar aí, Laurivânia. Laurivânia é minha secretária virtual, aí online. Boa noite, Laurivânia. Ela falou aqui, ó. E essa outra pessoa aí? Um bocadinho, ela falou boa noite. Miguel. Deixa eu dar agora. Depois tu fala, ó. Deixa o pessoal aí agora. Ó, peguei aqui o amarelo indiano, ó. Peguei o amarelo indiano. Tá vendo aqui? Peguei ele. Vou colocar aqui dentro, ó. Vou misturar ele aqui no diluente, tá? Eu vou fazer uma tinta. Pera aí, Cecília. Depois tu volta ali. Segura aí um pouquinho. Vou fazer a tinta em forma líquida. Engraçado. O senhor com a tampa aí, tá parecendo o quê? É a pintura aí. Ó, fez aqui a tinta líquida. Aí você vem aqui na tela e faz isso, ó. Passa na tela. Deixa eu colocar um pouco mais de amarelo, que ficou muito fraco. Olha! Eu tô usando mais tinta, porque ficou fraco. Olha aqui, ó. Já tem um bocado de pessoas. Já tem tinta. Travou, viu? Travou. Ó, fez aqui o amarelo e passa na tela, tá? Isso se a tela tivesse em branco, né? No caso, essa daqui já tá amarela, porque eu já deixo minhas telas queimadas. Vocês podem fazer uma certa quantidade e já deixar as telas queimadas, ó. Essas daqui já estão queimadas. Pessoal, é cuidar pra não bater aí no cavalete, vocês sejam. Tá batendo, tá chutando aí. E vai passar. Beleza? Vou pegar aqui um pouco mais de tinta. Tô fazendo aqui a parte diluída, tá? Vou fazer aqui. E agora eu vou trabalhar a parte de composição. Então, coloquem aí. Número 1, queima. Amarelo indiano com diluente. Procurem uma área ventilada, porque dependendo do diluente que você esteja usando, o cheiro pode ser um pouquinho forte. Então, procurem aí uma varanda, um terraço. Procurem aí uma área aberta. Se não tiver nenhuma área muito aberta, se caso você morar num apartamento, ou algo desse tipo, coloque um ventilador próximo, tá? Coloque um ventilador próximo, pra ele dissipar, né, o cheiro do diluente. Porque esse diluente aqui não tem quase cheiro nenhum. Esse aqui, ó. Esse aqui não tem quase cheiro nenhum. Não posso falar. Pode. Pode falar, Lígia. Gente, eu vou sair aqui rapidinho, pra voltar já já. É porque eu preciso falar com a minha mãe. Certo. Vai lá, a pessoa já tá sabendo. Já posso falar. Vai, mas volta, tá? Tá. Eu vou voltar. Pois é, o presente que eu ganhei foi uma coroa. Dizendo que papai é o rei dela, né? Nosso rei. O dia dos pais. Foi o meu presente. O melhor presente que um pai pode ganhar, né? Vamos lá, vamos que vamos. Ó, terminei toda essa parte aqui. Essa é a fase 1. Agora eu vou pra fase 2. Etapa 2. Olha aqui o líquido diluente com amarelo indiano. Anota aí. Agora eu vou pra parte mais difícil. Que é a parte de composição. Aí quando eu chegar na parte de composição, eu vou acrescentar vermelho, vermelho, ó, amarelo, vermelho. E eu vou acrescentar o verde esmeralda. Coloca aí. Amarelo indiano. Amarelo indiano, alisaria e verde esmeralda. Só só três cores, tá? Anota aí lá, Ivânia, pro pessoal. Tamanho da tela, 40 por 60. E as cores que eu vou usar é amarelo indiano, alisaria, crisão, carmil, magenta e verde esmeralda. Só. Eu vou pegar aqui, ó, o amarelo, o vermelho e o verde. Anota aí. Vermelho, verde e amarelo. São cores fáceis, né, pessoal? De você misturar, tá? Vai dar uma espécie de ocre. Se você já tiver amarelo ocre, você pode usar o amarelo ocre, tá? Você pode usar amarelo ocre. Agora a gente vai trabalhar a parte da tela toda. Eu vou tirar aqui o zoom pra pegar tudo pra vocês verem. E aqui eu vou criar um círculo. Aquele mesmo círculo que eu criei na live passada. Tá ele aqui, ó. Beleza? Esse círculo, ele pode ser chamado de formato oval, tá? Isso aqui tá ligado à parte de composição, tá? Você tá compondo um quadro. Você tá criando. Mesmo que você pegue uma fotografia, mas você sempre trabalha a parte de composição, tá? Pra você fazer o quadro de modo correto. Então, trabalha a parte de composição. Esses pontos aqui externos são pontos de desinteresse. então não acrescente nada importante nesses trechos daqui pra o olhar do observador não sair do centro, tá? Pra o olhar não ficar saindo pras pontas. Você coloca todos os elementos aqui nesse espaço. Você vai evitar a linha do meio. Aqui é o meio do quadro. Aqui é o meio. Então, evita evita algo dividido no meio. Ou você bota o vaso um pouco pra esquerda ou um pouco pra direita. Olha aqui. Percebam pela referência que o vaso tá pra esquerda. Vou medir aqui o espaço. Estão vendo aí? E olha onde é que deu. Então, percebam que o vaso não tá no centro. Assim, vocês também podem observar os girassóis de Van Gogh e outros quadros por aí afora. Vocês vão perceber que geralmente o vaso não fica no centro. Se vocês pegarem alguma referência que o vaso tiver no centro, você não faz no centro. Tá? Porque se você centraliza a tensão, você pode dividir o quadro em duas partes. Então, quando você coloca o quadro, o vaso um pouco pra esquerda ou um pouco pra direita, você cria uma liberdade visual. Então, é ideal que você coloque um pouco pra esquerda ou um pouco pra direita. essa cor que eu tô usando é mistura de amarelo. Amarelo. Não esqueçam de dar like nem de compartilhar, galera, pra ajudar aí o canal. Quem não for inscrito, se inscreve, tá? Compartilhe no Facebook, compartilhe no Instagram, no WhatsApp, onde vocês puderem compartilhar pra ver se a gente consegue crescer nos canais, né? Então, dividir aqui ao meio, aqui no meio já pra saber onde eu não vou ocupar. Na referência, na referência, eu tenho uma xícara, ó. Eu não vou colocar essa xícara, tá? Não vai ter xícara no nosso. Eu não vou colocar xícara, tá? Vou fazer só flores. Eu poderia até colocar uma flor caída, mas xícara não. Ok? Então, eu não vou desenhar vaso, eu vou desenhar quadrados, triângulos, círculos e retângulos, só. Eu não vou desenhar nada agora, eu vou fazer só elementos geométricos. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu vou fazer a altura do vaso, eu vou colocar ele aqui, essa é a altura mínima dele, eu posso tirar e colocar a hora que eu quiser, tá? Se eu quiser apagar, é só pegar aquele pincel que eu fiz a queima e passar aqui, ó, ele apaga aquela linha que eu fiz. Então, eu vou pegar ele aqui, ó, vou passar a linha aqui e ter cuidado para ficar um pouco para a esquerda. Então, eu vou colocar uma linha aqui e vou passar um espaço maior para cá. Então, vai ficar uma, duas, três medidas, sendo que duas para a esquerda e uma para a direita. Então, coloquei aqui. Voltei. Cecília voltou, minha secretária voltou, viu? Meu amigo Alexandre Saraiva, seja bem-vindo. Tereza, boa noite, Clenilda, José Antônio, Luciana Rosa, tem que ler, Cecília? Quase 50 pessoas. Quase 50, hoje parece que vai passar de 100, viu, Cecília? logo no inicio da live. É, a live mal começou. Está aberta a live? Vou fechar. Aqui, Sandra? Está aberto? Então, coloca já. Quase. Deixa que sair. Vai lá, vai lá que vai fechar. Ó, coloca, passou de 50 já para o Cecília. Vai estar com 50 aí, viu? Eu acho que vamos chegar a 100 hoje, será? Pessoal. sabe qual é o recorde? Sim. 133. Pessoal, vamos, vamos deixar lá esse vídeo. Ó, a Elisabeth falou, boa noite, Elisabeth. Boa noite. Coloca o vaso um pouquinho ou para o lado direito ou para o lado esquerdo, você é livre, tá? Pode colocar um para um lado ou para o outro. seu Saraiva. É, Alexandre, Alexandre Lima. Saraiva, né? Seu Saraiva. Sara, Sara, Silvia, você quer boa noite. Evita também aqui o meio, tá? Evita o meio. Ou joga um pouco para cima ou um pouco para baixo. Eu vou jogar aqui, mesmo que eu jogue no meio, não tem problema, porque depois o girassol vai apagar. Eu vou fazer um vaso um pouquinho mais estreito. Então, perceba que eu estou usando esses quatro elementos aqui, quadrado, triângulo, círculo e retângulo, tá? Eu vou trabalhar inicialmente só com eles. Caiu. Caiu o quê? Pessoas. Ah, mas porque o pessoal saiu para compartilhar, já vai voltar maior ainda. Ah, então. Vai chegar a 100 hoje, vai chegar a 100. Compartilha aí para a gente chegar a 100, tá? Ó, fiz aqui um retângulo, estão vendo aí o retângulo. Agora, no lugar dos girassóis, pode falar, eu vou pedir uma coisa para o pessoal. Pega. pessoal, vocês podem ajudar aqui a conseguir a conseguir um bocado de leite e conseguir 100, pelo menos, passar de 100, né? É, passar de 100 pessoas que viram. Vamos lá, todo mundo trabalhar, a gente consegue. No lugar de fazer os girassóis, você não faz girassóis, você faz um círculo, ó. faz um círculo. Não se preocupe em fazer girassóis, tá? Pessoal saíram, Cecília, para compartilhar, mas vai passar muito de 50 hoje, vamos chegar, eu acho que é mais de 100 hoje. Ó, vou fazer o círculo no meu vídeo também. Vem aqui, gente falando aí. Ah, eu já compartilhei. Ah, beleza, Laura. Ó, fiz um círculo aqui, não é um círculo perfeito, mas é um círculo. Vamos, pessoal, dar o like para prestar a aula do professor Alexandre. Ó, aqui mais um círculo. 51 pessoas assistindo. É. e só 25 lives. Ela falou isso. Agora está com 41 lives. Ela falou isso quanto está com a senhora? Ó, uma, duas, três, quatro. E o ímpar, quanto é? Cinco, ó. Foi, ela não falou para ela. Mandei para cinco pessoas agora. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, o número ímpar. Agora vamos fazer o final da mesa. Pegar aqui essa parte embaixo e vou fazer a mesa passando aqui. Pronto, a mesa, o vaso, as cinco flores e agora a gente vai começar a parte das cores, tá? Então, eu tenho aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, o vaso não está no meio, a linha da mesa não está no meio, está abaixo do meio. Então, aqui está tudo bem estruturado. Agora eu vou começar a parte do desenho, só que na parte do desenho eu vou usar só o vermelho e o verde, tá? Eu vou usar aquele marrom avermelhado. Quem é que lembra do marrom avermelhado que eu falei na aula passada? Meu amigo Alberto, seja bem-vindo Alberto. Ó, lembrem-se do vermelho com o verde, mas é o marrom avermelhado, ou seja, você vai usar mais vermelho do que verde, tá? Não precisa passar óleo nenhum na tela, ok? Eu agora vou trabalhar aqui, ó, a parte do centro, um círculo aqui no meio, pode falar. artista Alberto, boa noite meu amigo professor Alessandro Freitas. Boa noite meu amigo Alberto e mais. Tereza já compartilhei com o círculo. Olha aí, Cecília, tá vendo? Aê! Cecília tá hoje dando apoio aí, já passamos de 50, tá bem mais. Ó, aqui eu vou fazer o outro círculo. Cris, Cris, Marcia, você tá? Já dei o like. Pessoal, quem é que já ouviu a história de que eu... Faz mais gente? Faz mais gente? Mari, Mari, Maria Silva, Boa noite, professor, boa noite a todos, boa noite para nós, Gauri Manila, um bocado de beijinho, Alexandre, então, professor, eu dei uma bronca ele ao Beto e faz o mesmo que ele não pinta. Ah, o Beto não pinta? Vou lá em Juazeira arrancar as orelhas dele lá. Vamos lá, galera, então... Arquista, o Beto, eu não sei o que... Boa noite, o meu abdô, Alexandre, que linda. Alexandre, o que ele se quer? Boa noite ao Beto, o meu abdô, ele deu uma sincera, ele quer. Deixa eu falar agora, Cecília, depois que eu... Beleza, deixa eu continuar agora, depois tu faz. Pronto, ó, vai vendo aí quem foi que vai falar, daqui a cinco minutinhos eu paro. Então, trabalhando agora com o marrom, usando o vermelho e o verde, vermelho e verde, eu fiz o marrom avermelhado, com esse marrom avermelhado, eu já faço o centro. Voltando para a parte da história, quem aqui já ouviu a história de que o girassóis, ele acompanha o sol? Quem já ouviu? Vocês acham que essa história é verdade ou é mito? Coloquem aí quem acha que essa história é verdade ou é mito? Faz, faz, faz um... Um quê? Isso. Mas quem é inquieto é o vírus, não tem como fazer, não. Não dá, não? Tem uma história que diz que o girassóis, ele ganha esse nome porque ele acompanha o sol. Essa história é verdadeira ou é mito? Quem é que sabe? O pai está falando aqui, a Luciana está falando aqui, que cor vai ser o vaso? O vaso? A gente pode botar a cor que quiser. Vamos colocar ele em um vaso de porcelana, né? Porcelana, porcelana. Aqui, ó. Na referência, ele é amarelo. Dulce, ela disse aqui, verdadeira. Cláudia, ela disse aqui, verdade. Bolivão, disse aqui, ó. De tá... De tá... De tá perfeita e de fácil compreensão. Artista, ele disse que... Ah, esse só... Vão dizendo aí se vocês acham que a história do girassol é mito ou é verdade. Alberto, eu disse aqui, essa semana eu vou pintar um cavalo e vou apelhar vocês para mim ajudar mais misturas e tons e... e... Os comentários eu não vou dar aula, não sei se... Ah, porque eu tô cheio de pessoas. Mas já já eu volto aí tu vai. É verdade, hein? Alexandre, ela disse aqui. Vi um... hoje com um vaso azul com o mundo. Eduardo, ele disse aqui, ó. Boa noite, Alexandre. É verdade, sim. Pronto. Eu... eu pesquisei sobre a história dos girassóis para ver se essa história que ele acompanhava o sol era verdade ou era mito. E a resposta é... Verdade. Mas é uma verdade meia verdade. não é a verdade 100% verdade, tá? Eu vou explicar essa parte que não é 100% verdade. O girassol, ele só acompanha o sol até um certo tempo enquanto ele tá crescendo. Depois que ele chega à idade adulta, isso já não acontece mais. Na verdade, quem faz ele seguir o sol não é a flor, é o talo que guia a flor, tá? Isso tem a ver com a questão do crescimento do girassol. Depois que ele alcança a idade adulta, ele não acompanha mais o sol, tá? É só uma certa fase da vida do girassol. Não é durante toda a vida, tá? É como se fosse na idade jovem, na fase jovem, ele acompanha o sol. Depois que ele chega à fase adulta, isso já não acontece mais, tá? Aqui eu vou dar a parte que eu nunca falei, não sei explicar. É verdade, é verdade, é verdade. Quase a gente falou. Posso marcar isso aqui, muito fácil de azul, já fez muito carinho. Miriam, mas isso aqui, saludo, é que do sol, é que não tem luz, não tem sol, um mira pro outro. Quem? O destino, ele acompanha o sol procurando a luz para crescer depois de crescer. Depois para... para... Tá travando. Boa noite, Isabel Rosa, porque travou aqui. Olha aqui, Às vezes trava a imagem, mas trava, mas volta logo, viu? São pequenas travadas, rápidas, mas volta rápido. Olha o que eu... o... 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 é, eu sei. Cecília, eu preciso agora da aula, não dá pra ficar parando, mas senão não vai terminar a live. Pronto, vamos lá. Agora para desenhar essa parte do vaso, para quem tem dificuldade de desenhar vaso, é só você fazer o seguinte, aqui não tem um retângulo, é isso? Eu vou apagar aqui a linha que eu tinha feito do centro, usando a linha aqui, e vou achar uma linha no meio do vaso, aqui ó, no meio, bem no meio. Pega o dedo aqui, mede de um lado, mede do outro, para ver se deu certo. Pronto, agora faz o seguinte, tudo que você fizer de um lado, você faz do outro. Vou jogar uma medida aqui, aí eu venho com essa medida, tiro ela aqui, vou transferir para o outro lado, e agora eu trago ela para cá. Aí eu vou conferir, boto o dedo aqui, e boto o dedo ali, para saber se está certo, tá? Agora eu quero que eu marcar lá do outro lado, no mesmo lugar, na mesma altura, aí eu vou puxar essa linha daqui para cá, e essa daqui para cá, e assim eu vou fazendo um vaso correto, sem precisar de outras técnicas. Agora eu vou puxar ele para aqui, vou puxar ele para aqui, vou fazer uma mesma medida que está aqui, e vou jogar do outro lado. Eu vou repetindo as medidas, aqui e aqui. Agora eu vou passar um pouquinho aqui, e vou puxar para cá. Vou passar um pouquinho aqui, e vou puxar para cá. Então, eu vou tentar fazer isso aqui, e agora eu vou olhando para um lado e para o outro, e vou tentando igualar os dois lados, para poder fazer o vaso. Aqui embaixo, está vendo a linha reta aqui embaixo? Eu vou passar um pouquinho dela, e vou fazer aqui, uma elipse, uma elipse não, uma parábola, para baixo. Olha aí. Pronto, e aí eu já tenho um vaso. Pode falar agora, vocês? Tenho um pouco de comentário aqui. Lê rápido. Ok. Minha disse aqui, o meu povo, me custa dois lindos pratos. Ela disse, Paulo e Daniel disse, travou, está travando. Isabel, uma grandeza que boa noite, professora Dulce, ela disse que, às vezes, crava a imagem. Boa noite, Joel. Boa noite, Alexandre, e a todos. Boa noite, meu amigo Joel. Maria, Maria, senhora Aninha, de vez. Depois ela para. Dorival, ela disse aqui, Portante, Portante, em... Cortinari. Cortinari, vice em... em vida que pintura de corais é como pastel e frio. Aqui, vamos lá entrar aqui. Tereza, ela disse aqui, professora, correntinha, eu tenho uma coisa, camélia. Camélia. Camélia, por favor. Laura e Daniel, ela disse aqui, não consigo assistir. Porque está travando. Cris, ela disse aqui, incrível. Posso continuar? Pode. Pronto, agora... Depois a gente vê mais aqui, ó. Agora você vai pegar o marrom avermelhado, vai botar um pouquinho de amarelo nele, tá? E só arranhando, você vai trabalhar toda a parte de sombra. Presta atenção, ó. Tem uma sombra aqui no vaso, eu já vou pegar aqui, ó, vou arranhar com o marrom avermelhado, tá? Com o marrom avermelhado. Não, vamos fazer isso não, vamos logo para o mapeamento, né? Vamos logo para o mapeamento, depois a gente faz essa parte de marrom. Deixa eu trabalhar aqui logo com o marrom aqui no centro dos girassóis. E vou agora trabalhar a cor dos girassóis. Vou pegar aqui o amarelo indiano, por enquanto, o amarelo indiano, ó. Vou pegar ele puro, vou diluir um pouquinho, vou diluir e vou já dar cor a parte das pétalas. Posso falar uma coisa? Pode, fala. Pessoal, fala. Eu, eu vou... Vou... Amarelo indiano puro, tá? Fala. Quando der uma hora, eu vou sair da loja. Vai para onde? Quando der uma, uma hora de, do live, eu vou sair da live, tá bom, pessoal? Eu estou colocando aqui, ó, só amarelo indiano diluído, tá? Pode falar, César. Quando der uma hora de live, eu vou sair da live e eu vou avisar para vocês, tá bom, pessoal? Ó, amarelo indiano, preenchendo essa parte aqui do círculo, ó. César, com amarelo indiano. Vamos fazer um mapeamento aqui, ó. Amarelo indiano diluído, trabalhar essa parte amarela aqui. você vai colocando de dentro para fora, assim, ó, ó, só usando amarelo indiano bem diluído, tá? Só na parte onde você sabe que vai ser pétalas. o amarelo indiano, ele é o número 52 na marca Cofix. Eu não sei, na marca Aprilex. Ok, só mais um comentário. Eu sei, ela disse aqui, tá? Ok, Cecília. Maria Cecília. Se não tiver algum problema aí, não. Não, filho, não tem problema nenhum, eu consigo ver. Pronto, essa daqui ela tá pra baixo, essa daqui ela tá pra baixo, tá? Ó, agora essa daqui, ó, você vai botando de dentro pra fora. O amarelo indiano, número 52. Eu gostei aí da história do pastel da feira, foi quem que falou, foi Dorival, não foi? Dorival disse, Portinari disse que em vida, que pintura de florais é como um pastel de feira. Eu só não entendi essa comparação. Significa o quê? Que é de qualquer jeito, que é organizado, como seria aí a história do pastel de feira, Dorival? Fale aí pra eu poder entender porque aí eu posso concordar ou posso discordar, né? Apesar que a frase vai ser sempre aceita por quem concorda com ela, né? Se você fosse ouvir isso de de, por exemplo, de Portinari seria bem comum, né? Se você fosse ouvir isso também de Van Gogh ou dos artistas de palácio. Pessoal, eu vou sair aqui rapidinho e já ela volta. É, Cecília vai ali e já ela volta. Eu queria entender essa questão aí do do de feira porque vende muito, é? Porque paixão de feira vende muito, né? Pode ser. Eu vou sair aí e já volta, tá bom, pessoal? Vai lá. Vou sair e já volta, tá bom? Tchau. Tchau. A beleza do do girassóis é o jogo de sombra e luz, tá? É o que vai dar a beleza. Sem o jogo de sombra e luz, aí não, os girassóis não tem lógica, não tem graça, não tem nada. A beleza dos girassóis é o jogo de sombra e de luz. Agora eu vou jogar um pouco do verde aqui ao redor, ó, você pega aqui o verde com o vermelho, aí você molha no diluente, só o diluente. Essa parte a gente chama de mapeamento, tá? Essa parte a gente chama de mapeamento. Aí você vai fazer a parte onde vai ser folha. Verde com vermelho, verde com vermelho, tá? Verde e vermelho. Diluído. escorreu aqui, não tem problema nenhum, aqui é só o mapeamento, tá? Eu tô só fazendo organização aqui de como serão as... a organização dos girassóis e a questão do fundo. 50, hoje chegamos até 55. Wilson Xavier, boa noite, Laura Ivânia, Cecília tá aqui, tava fazendo a tarefa junto comigo, por isso que eu ia trazer um pouquinho na live e aí ela aproveitou e ficou um pouquinho, mas ela disse que agora teve que dar uma saída. Pensamos que tudo tá dentro do ponto de interesse, mas eu queria ouvir de Dorival aí como é que seria essa comparação de Portinari sobre a questão do Pastel de Feira, né? Eu não entendi, se a gente puder explicar. Dulce, aqui no Rio, no Shopping Tijuca, tem uma pequena exposição das obras de Van Gogh em filme, interativo, legal. É... ó, viu o senhor ele falar o chaveiro boa noite, o Alineal falou que parabéns, senhor. Deve ser porque todo mundo gosta. Eu não sei, né? Eu não sei se foi nesse sentido. Dulce, olha isso aqui, ó, aqui no... J... RJ... Rio de Janeiro, não sei se... No Shopping... Eu já li isso aí, eu sei se... Eu sei o que eu falo é. Tem uma pequena exposição das obras de New York em filme, interativo. de New York Lóis, Maria, papelamento da flor, aparelho em milano, diluído. Tris, Lima, deve ser porque todo mundo gosta. Rosa, 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 eu não pedi é que todos gostem. Marcelo, não sei o que, boa noite, Alexandre, boa noite, como é, vamos aproveitar, aproveitar a boa, de novo, com o pé de novo. Ah, entendi. E participar do... Compartilhoso e do novo. Pronto, galera, olha só, aqui já foram as partes das folhas que eu só usei verde, só usei verde e vermelho, tá? Só verde, esmeralda e o vermelho. Verde e vermelho, só. Agora eu vou pintar a parte do centro e vou pegar, verde ou vermelho, verde e um pouquinho de amarelo. Amarelo indiano, verde e vermelho. Vou molhar lá no diluente para ficar úmido. Verde, vermelho e amarelo de novo. Aí eu venho para cá, para o centro. Fala, Cessinha. Aqui, eu posso colocar o pão? Fala. Pris, não aceitou. Passa, o besteira, todo mundo gosta. Dorival aqui, ó. desculpa, corrigindo a frase, a frase floresta, é como pastela, frita, todo mundo gosta. Ah, Cessinha não gosta não. Não é? Cessinha não como pastela, não como batatinha frita, não como coxinha, não toma refrigerante. Eu sou rara, minha gente. Eu sou rara. Vocês já viram uma criança que não gosta de coxinha? Eu sou rara. É, é só sério mesmo. Não toma refrigerante, não come bolo, eu sou rara. É rara? Eu comi a bolo, não como mais. Ó, amarelo, vermelho e verde, só que agora eu vou botar um pouquinho mais de amarelo pra essa daqui, ó. Fala, trabalhando essa parte aqui do meio. Diluído, tá? Diluídozinho. Agora, agora vamos trabalhar essa parte de fora, lá do fundo. Vocês sabem que o complementar do amarelo é o roxo, né? E o roxo é feito de vermelho com azul. Logo, eu vou aqui pegar um pouco do azul, que eu não tinha acrescentado azul ainda, e vou acrescentar agora a minha mistura com um pouquinho de azul. Azul cobalto, tá aqui, ó. Azul. Eu vou pegar aqui o azul cobalto. E eu já vou colocar também o branco aqui, tá? Já vou colocar o branco. Porque eu vou fazer um fundo com um pouquinho de branco. Eu coloquei aqui, acrescentei, ó. Azul cobalto e branco. Eu vou pegar aqui o vermelho, o amarelo, e vou colocar um pouco de azul e branco. Só que eu quero uma cor um pouco mais escura, tá? Na referência não tá bem assim, mas na mistura aqui vai ter mais vermelho e azul do que amarelo. Vai ter amarelo? Vai. Mas vai ter mais vermelho e azul do que amarelo. E aí eu vou tocar lá no diluente e vou pintar essa parte aqui do fundo. Deixa eu pegar um pincel maior pra gente poder andar mais rápido nessa parte do fundo pra ver se o quadro aparece logo. Aí eu peguei esse pincel aqui, ó, pincel velhinho, né? Pra trabalhar essa parte do fundo. E vou pegar a mistura de amarelo, vermelho, azul e branco. Amarelo, vermelho, azul e branco. Aqui, voltei, ó. Um negócio aqui, ó. Adriana, olha isso aqui, Está travando. Ana, 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 não sei o que, está travando muito. Zezé, isso aqui. Boa noite, professor. Alexandre, entrei agora. É, está travando porque eu não sei, né? porque a internet é muito boa, mas mesmo assim está travando. Aqui. Talvez se o celular fosse 5G, não travava. Liliana, isso aqui, ó. Boa noite a todos. Marcos, isso aqui, ó. Boa noite. Hum. Cida, isso aqui, ó. Boa noite, tá vendo? Abrir a nossa aqui, ó. A luz está vindo de cá. A luz está vindo da esquerda para a direita. Ô, direita para a esquerda. A luz vai vindo de cá, vai entrar aqui, ó, como uma flecha, tá? Ela vai entrar da direita para a esquerda, ok? Dessa vez, a luz vai estar do outro lado. Não no fundo, né? O fundo é o contrário, o fundo você inverta. O fundo, a luz do fundo fica invertido. Então, coloquei aqui um pouco mais de vermelho e de azul e vou fazer a mistura agora, azul, vermelho e um pouquinho de amarelo. E vou botar um pouco de branco. Esse levo tá batendo aí. Não, mas eu não tô batendo. Tem que ter cuidado, ela tá não batendo. Vou dar um like aqui para chegar em 60 likes. Vamos lá, a gente já passou de 60 likes, agora eu vou trabalhar a pincelada curta e cruzada. Quem é que lembra da história da pincelada curta e cruzada? É isso. Eu falei na aula passada. Ó. O que Laura vai dar isso aqui, ó? O que Laura vai dar isso aí? É isso. Ah, é. Marcos, o girassol só acompanha a roca. Mais coisa aqui, ó. Ela tá gravando, o girassol só acompanha a luz do sol até uma certa idade, tá? Até um certo tempo. Depois, ele não faz mais isso. Depois que ele chega à fase adulta, ele para. Isso tá relacionado ao crescimento. Por isso que ele só segue no período que ele tá crescendo. Depois que ele para de crescer, aí ele não segue mais. quando ele chega à fase adulta, ele não segue. Ele fica geralmente virado para baixo. a flor, né? Olha só aí a parte azul, meio roxo. Mas tem que colocar um pouquinho de amarelo também, tá? Então, eu tô fazendo a mistura aqui. Azul, vermelho, um pouquinho de amarelo com branco. É, tá travando. Agora eu acho que tá voltando rápido. Agora o meu não tá travando. É isso que eu tô achando interessante. Eu tô olhando aqui pelo computador e não tá travando. Tô olhando aqui também pelo celular. O teu tá travando, Cecília? Tá olhando pelo computador aqui não, né? Tá não, tá jogando, né? Diluído, tá? Não esquece que essa fase aqui você vai aplicar a tinta diluída. Marta, você que boa noite a todos. Marta, seja bem-vinda, Marta. Azul com branco, azul com branco, vermelho e um pouquinho de amarelo. Essa cor não tem como comprar pronta, então você vai ter que fazer. Por isso que é tão importante aprender a misturar. Se você for querer sempre comprar por cor pronta, vai chegar um momento que você vai sempre se deparar com cores que não tem como você comprar pronta. Aí você vai ficar muito limitado, né? Sempre aquelas cores que você já tem e não cores novas. Não esquece de botar amarelo, senão não vai harmonizar com o fundo, tá? A flor com o fundo. Então tem que ter um pouco de amarelo na mistura. O lado de cá eu vou jogar um pouco mais claro. Vou amarelar um pouquinho, vou botar um pouco de branco. Pessoal, por favor, deixa o meu like. Tem muito like já, tem 65 likes. Se alguém que entrou aqui e ainda não foi inscrito no canal, se inscreva. Na última vez que eu vi estava com 2.334. o coração amarelo. Tem que ter um monte de coração aqui e quem foi que deu esse montão de coração? Foi tu, foi? Uma brincadeirinha que deu diferença para quem achou a diferença. Coração amarelo é fácil de achar nesse sim. Mas não é amarelo, é laranja. É laranja? É laranja. Eu achava que não era verdade essa questão aí do girassol acompanhar o sol porque eu vi uma vez uma plantação de girassol e os girassols estavam tudo apontando para baixo. Uns caídos para um lado, outros caídos para o outro e praticamente nenhum estava olhando para o sol. Eu achei que essa história era mito como aquela da águia, que tinha gente que acreditava que a águia subia lá na montanha, quebrava o bico e depois arrancava as penas, quebrava as unhas e muita gente acreditava que essa história era real, mas na verdade não é. Eu pensava que a história do girassol também não era real porque quando eu vi a plantação de girassol e os girassols estavam todos virados para baixo, meio como se estivesse triste, mas não é. Aquela parte quando ele está virado para baixo é porque ele já alcançou a fase adulta e na fase adulta ele evita ficar virado para cima para a chuva não atrapalhar o crescimento dos seus grãos. e a verdade essa parte amarela não são as pétalas do girassol. Já pensaram? Essa parte amarela são pseudopétalas. Pétalas falsas. As verdadeiras são as que ficam aqui dentro. Fala, amarela com contra amarela que amarela Laura, ela disse que não sabia desse tipo de lugar só, só acompanha a mulher da quadra de alguém, a vida interessada. Ana, ela disse que é boa noite, professor. Eu vou levar para baixo para pegar uma vinha para baixo, tá bom? Oi? Eu vou levar para baixo para pegar uma vinha para baixo. Tá bom. Ana Atividade, boa noite. Quem foi mais que deu boa noite? Lourdes, boa noite. Maria Paula. Paula, vai sim, pode ir, vai. João Valdemir. Olha aí, no vaso ele não gira, tá vendo? Então, essa história ela é verdadeira até um certo ponto, né? Agora eu vou trabalhar a parte da mesa. Eu vou colocar as mesmas cores, só que agora eu vou acrescentar, ó. Eu já não vou usar tanto branco. Eu vou usar mais amarelo e vermelho com azul do que branco. Vou pegar aqui mais amarelo. A beleza da pintura do girassol é o contraste entre a sombra e a luz, tá? Então eu peguei aqui, ó, amarelo. Peguei vermelho. Vou voltar para a cor verde. Vou deixar o azul de lado. Vou pegar aqui, ó. Vermelho, amarelo e um pouquinho de verde. Para fazer a parte do... Da mesa. Ó, molhar, vou diluir e vou trabalhar agora a parte da mesa. Bem rápido, tá? Aqui eu vou quebrar essa linha de encontro, ó, entre a mesa e o fundo. Se o fundo eu pintava cruzado, a mesa eu vou pintar na horizontal. Toda a pincelada da mesa vai ser no sentido horizontal. A mesa vai estar no sentido... Pode ser nesse sentido aqui, ó. O vaso não está no meio, tá? Ele está levemente para a esquerda. Então ele pode estar levemente para a esquerda ou levemente para a direita. Se você quiser medir aqui, ó. Vou medir. Ó, perceba que ele não está no centro, tá? Se você pegar agora o Google e você olhar também os girassóis de Van Gogh, você vai ver que nenhum deles Van Gogh colocou no centro, tá? Tem gente que pensa que Van Gogh só pintou um girassol, né? Só tem um quadro de girassol de Van Gogh. Na verdade são mais de um, tá? Ele pintou... Eu não sei quantos agora, até me esqueci. Eu sabia, mas não lembro mais. Olha aí, tá vendo? O Dulce está aí confirmando que essa parte amarela são peseudo pétalas. A parte do girassol meio é essa parte aqui do centro. Eita! A porta não fechou direito, meu Deus! Volte! Olha o quadro como já está começando a ganhar forma, né? Essa parte do vaso eu vou fazer um vaso de porcelana, tá? Um vaso de porcelana. Porcelana... Todo mundo sabe o que é uma porcelana, né? Porcelana é cerâmica, né? Cerâmica com... Com uma camada grossa de esmalte, né? É tipo... Fica porcelanizado. Não, é esmalte com... É tipo... É esmalte com... Cerâmica. Aí fica... Se transforma em porcelana. Pessoal... Eu vou sair da live porque... Já deu uma hora... Vá para mim, vá. Eu falei que eu ia sair de uma hora. Eu falei que eu ia sair de uma hora, então eu vou sair agora, tá bom? Certo. Eu já vou aproveitar aqui para trabalhar a parte de sombra. Vamos dar um tchau para Cecília. Tchau, Maria Cecília. Obrigado pela ajuda. Dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Pronto. Agora vamos trabalhar a parte do vaso. Ou a parte do vaso. Eu vou usar branco. Preste atenção. Vou usar as primárias, ó. Branco. Azul. Vermelho. E amarelo. Certo. Responde lá. Ó. Branco. Azul. Vermelho. E amarelo, tá? Aí você vem aqui, ó. E dá uma corzinha aqui. Diluído, tá? Para poder acelerar aí o processo. Pronto. Tudo tem cor. Tudo já tem uma cozinha, né? Olha aí. Olha aí. O fundo já tem cor. A flor já tem cor. A folha já tem cor. A mesa já tem cor. O vaso já tem cor. Tudo tem cor. Agora você vai trabalhar uma das partes mais difíceis das flores. de luz. Que eu acho que é o bicho papão aí da pintura, da arte, que todo mundo tem medo. E é o que faz total diferença na hora de pintar. Que é a parte de sombra e de luz. Como é que você vai agora trabalhar essa parte de sombra e de luz? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou... Eu vou puxar esse girassom um pouquinho mais para baixo. Eu vou puxar esse girassom um pouquinho mais para baixo. Eu quero ficar mais... Pronto. Aí eu vou trabalhar agora, ó. Pegar o vermelho e o verde. Vou fazer aquele marrom avermelhado. Vocês lembram do marrom avermelhado que eu falei na aula passada? Você vai usá-lo para poder fazer a parte de sombra. Ou seja, aqui dentro tem uma parte de sombra, que é essa parte aqui, ó. Aí você vai usar o verde com vermelho. Coloca aí verde com vermelho e faz marrom. E você vai trabalhar agora a parte de sombra. De sombra. Eu disse sombra. Sombra, tá? E aí arranhando, tá? Sem colocar nada. Eu vou começar agora a dar o volume. Ó, vou trabalhar aqui uma sombra. Só arranhando, tá? Por isso que nessa parte aqui do arranhão não pode ser um pincel novo. Porque esse arranhão, ele vai voer um pouquinho o pincel. Esse aqui tá para baixo. Trabalha agora a parte de sombra e luz. Lembrando que a luz tá vindo da direita pra esquerda. Então agora eu vou só arranhar, tá? Olha aí a parte de sombra. Aqui vai ser todo porque essa flor ela tá virada para baixo. Essa daqui vai ter só um pouquinho aqui. Porque ela tá virada para luz. Essa daqui vai ter nela toda. Porque essa daqui tá um pouco encoberta. Só arranhando, ó. Só arranhar, tá? Não é para pintar, não. É para arranhar. Você sabe o que é arranhar, né? Arranhar é diferente de pintar, tá? Arranhar é só fazer assim, ó. Um arranhão, só arranhando. Não é para molhar a tinta nem nada. Vamos deixar só até aqui. Aqui eu vou jogar luz. Jogando marrom avermelhado, eu também vou já trabalhar a sombra dessa daqui, ó. Eu vou jogar um marronzinho aqui. Vermelho com amarelo, tá? Beleza, Cláudia? Fica à vontade. Zezé, boa noite, Zezé. Zezé deu boa noite para tu, Ceci. Zezé deu boa noite para tu. Boa noite. Maria também. Márcia. Boa noite. Ó, aqui eu vou trabalhar o marronzinho avermelhado. Que é a parte do verde com vermelho. Só nessa parte aqui, ó. Nessa parte onde vai ser sombra. Cecília, ela foi, mas voltou. Ela está aqui, viu? Não sei o que aconteceu, não. Que ela foi lá e voltou para cá. Ela só me voltou. Vai ver que a mãe dela botou ela para correr lá. Ela veio para cá de volta. Aqui nas pontas. Aqui, ó. Quando você vai trabalhando esse marrom, você já vai trabalhando a parte de volume de sombra e luz. Depois, o quadro já começa a se soltar. Depois, a gente vai cobrir essa parte do marrom. E quando a gente cobre, por ela estar molhada, ela já começa a dar uma diferenciada. Já dando uma corzinha diferente, tá? Já vai trabalhando esse marronzinho aí arranhado. Professor, como é a cor desse marrom? Vermelho com verde. Só. Beleza? Vermelho com verde. Esse daqui, ele está todo na sombra. Então, ele vai ficar, ó. Todo arranhado com marrom. Todo. Nele, todo. Essa parte aqui também é toda. Porque esse aqui está virado para baixo. Vai botando o marrom aí. Esse aqui é todo porque a luz está vindo de cá, ele está do outro lado. Então, ele vai ser todo arranhado com esse marrom. Ele está totalmente na sombra. Por isso que ele está sendo arranhado com o marrom, tá? É só arranhado. Você não pinta. Só arranha, tá? Não é bem uma pintura, não. É só os arranhãozinhos assim, ó. Porque o amarelo, quando pegar no marrom, ele não vai vibrar. Aí dá a sensação que ele está na luz. Você vai misturar na própria tela. Ó. Esse aqui pegou marrom nele todo. Como é que faz esse marrom? Vermelho com verde. Só isso. Eu já vou jogar aqui também na sombra. Vermelho com verde. Fica mais ou menos assim. Não fica tão bonito. Mas daqui a pouco fica. Daqui a pouco a mágica acontece, né? Por isso que mesmo você achando que... Ah, eu não gostei muito disso. Mas pode seguir, tá? Porque o resultado é muito bom. Aqui eu já vou trabalhar umas folhas. O resultado final vale a pena. Por isso que eu estou aqui arranhando. Porque eu sei que vale muito a pena. E como eu trabalhei a primeira camada meio diluída. Então o que acontece é que a tela absorve muito rápido a tinta. Por isso que eu aplico ela bem diluída a primeira. Porque aqui já está quase seco. A tela já chupou a tinta. Então eu já estou, mesmo sendo tinta óleo, tá? Eu sempre ouço pessoas reclamar assim. Ah, mas eu não pinto com tinta óleo porque demora muito a secar. E isso depende da técnica, tá? Essa frase é meio... É... Meio verdade, meio mentira. Ela não é totalmente verdadeira. Porque vai depender da técnica que você usa. Ela não é totalmente verdadeira. Se você usar essa técnica aqui que eu estou usando. Você não vai demorar a secar. Tanto que eu vou terminar essa tela daqui a pouco. Mas para isso eu estou trabalhando essa base, né? Vermelho com verde na flor também. Na folha. Só que na folha eu estou colocando um pouquinho mais de verde do que de vermelho. Pouco mais de verde do que de vermelho, tá? Laura Ivana está dizendo que já deu volume. Só com esse arranhado de sombra já deu para ver. Beleza, pois é. Mas é só isso mesmo que já dá beleza. O resto, essa sombra aí, ela já vai soltar o volume do quadro. Volume é assim que você trabalha, tá? Já peguei vermelho com verde, ó. Parece até mágica, né? Mas não é mágica não. Isso é técnica, tá? Técnica pura. Quando joga a luz é que a mágica acontece. Pouco mais do que... Também descanso. Pouco mais do que. Vai lá pra lá. Agora vamos lá. Vai lá pra lá. Vai lá pra lá pra lá. Tá, tchau. 1ão. Pouco mais do que pra lá. E isso é a mágica do marrom avermelhado Isso aí você não vai aprender Quase em lugar nenhum, tá? Eu não vou dizer em lugar nenhum porque eu aprendi, né? Então eu não posso dizer em lugar nenhum Porque alguém me ensinou Então se alguém me ensinou Podia ser que alguém também ensinasse você Agora eu acho difícil Porque são poucas pessoas que sabem disso Então é uma informação muito restrita, né? Só que eu tô... Hã? Eu li todos Os próximos podem ler Vai, isso eu não lembro Obrigado Quem foi que falou isso? Inês Inês, obrigado Inês Pronto, então não sei se vocês perceberam a ordem, né? Eu fiz o desenho Depois Fiz os girassóis Depois fiz as folhas Depois fiz o fundo Depois fiz a mesa Pra pintar o acabamento É o inverso, tá? É o inverso Só que eu tenho aqui Outros amarelos Eu tenho aqui o amarelo Amarelo cadmio claro Eu tenho aqui Olha outro amarelo Amarelo cadmio Outro amarelo cadmio claro Mas são diferentes Um é G3 E outro é G1 Isso aqui eu ganhei, tá? Eu ganhei E como eu ganhei Eu vou usar, né? Isabel, olha isso aqui Você tá ficando lindo Obrigado, Isabel Domingo Domingo Salve Domingo Já deixei o leque Beleza Pronto galera A gente trabalhou aí uma parte da sombra Agora vamos Determinar Um pouco da luz Usando o amarelo cadmium Esse amarelo aqui Para já dar Uma definição de pétala Para dar já uma definição De pétala Deixa eu só Dar uma aprofundadazinha aqui Que aqui ele desce um pouquinho mais Pronto Agora eu já vou Dar um pouquinho de brilho Ainda não é o brilho, mas eu já vou dar um pouquinho Vou pegar aqui o amarelo puro E eu já vou começar a definir Um pouco de pétala Amarelo sem branco Já vou começar a definir um pouco Só um pouco Você pode até usar um pouquinho de vermelho Aqui no amarelo Amarelo com um pouquinho de vermelho Ser puro não Aí eu já vou começar a fazer os bicos Das pétalas Só um pouco, tá? Fazer tudo não Amarelo, anota aí Amarelo com vermelho Qualquer vermelho que você tiver Olha, Cecília Não sabe, falou contigo Falou contigo Tu leu? E quem era essa voz Tão bela Que está vendo os comentários Parabéns Obrigada Obrigado quem? Para o Luiz A minha filha A minha filha Cecília A minha secretária A secretária é mais ausente de todas Não sabe o que é ausente? Ausente é quem quase não aparece Essa é Maria Cecília Domingos Você perdeu aqui Ela mostrando o presente Que ela me deu no dia dos pais Um, dois, três E aí, Cecília Tem quantas pessoas assistindo? Pede para elas compartilharem Cinquenta e oito Cecília disse que quer ter um pai famoso Já pensaram? Um pai famoso Nas redes sociais Eu vou mostrar de novo Para ninguém perder Quem está chegando agora No vídeo Olha Um bocadinho Que você vai ver Olha o que eu ganhei No dia dos pais Olha só Leiam aí Leram? Acho que ele já leu, né? É Foi o que eu ganhei No dia dos pais Uma coroa de rei Ela colocou assim Papai nosso rei Olha Pai rei, né? Pai rei Vai sim Vai sim Vira a porta Oi, pessoal Como você está ficando indo Estou maravilhando Eita Ultimamente Não me dizia Eita Ultimamente Não ando bem Qualquer lugar Onde eu for Me dá Me dá Dois portos Na cabeça Coloca logo A parte de luz Aí Onde for luz Usando um pouquinho Mais de amarelo O amarelo Que eu estou usando É o cadinho Tá? Maria 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 o que? Ela tem um Para de palminhas Aqui Ah Ou se ela Falou Muito lindo Muito o que? Muito lindo Ah Obrigado O pai do seu computador Ainda está parecendo Aquela parte Do Do que? É Porque ele está Atrasado Não, mexe não Deixa assim Olha Diretora Eu quero ajudar É A família está completa Aqui hoje Vamos mostrar A Sibeli Agora na live Estou brincando Estou brincando Queria saber O que eu queria Agora eu estou Soltando a parte De luz Usando amarelo Cadmio Tá? Porque a beleza Do girassol É a parte De sombra e luz Nino Sai daí Nino Sai Vou ler Dois comentários Aqui Nino está aqui Querendo sabotar Minha live Batendo aqui Eu vi em 207 Adorei suas rosas Que pintou naquele dia Obrigado Domingo Parecendo com o estilo de Turvila Araújo Hum Legal Vale Obrigada Deus abençoe Obrigada Deus abençoe Obrigada Deus abençoe Família completa Aqui hoje pessoal Está o cachorro A mãe O filho A filha Hoje a família Está completa Aqui na live Cibela Diz que não quer Aparecer Cibela Diz que não quer aparecer Ela falou aqui Querido Cecília Ame seu pai Porque eu não tive A oportunidade Despedir Do meu Você é uma Muito Reapençoada Obrigada É Cecília Quando tinha um ano E três meses Era Cibela Eu sofri Um acidente de moto Que eu quase Ia me embora Cecília Nem lembra mais Do papai Não Amor Ela tinha nove meses Nove meses Era Eu lembro mais Lembro mais Não Sérgio Ela era novinha Sérgio Eu estou aqui Boa noite A lixinha de pretas Nosso rei E boa noite Sérgio Boa noite Sérgio Boa noite Tchau Domingos Domingos Procure sempre Deixar a água Cair Na cabeça Não Não pode ser Água quente Olha aí E nesse Estamos com Sessenta e seis Sessenta e seis Semana passada Não sabe A gente conseguiu Setenta Tá Mas não Tá não Caiu Foi pra Sessenta e dois Mas tá ótimo Olha os likes Olha os likes Nossa Que legal Papai Olha isso O que é isso Oitenta likes Nossa Que legal Já tá lá Já tá lá Seu Foda Sérgio Eu vou descer Desce Macaxeira Com chá Sérgio Belícia Macaxeira Com chá Que alguém aí Gosta de Macaxeira Com chá Sérgio Ele seca Eu vou 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 Nessa parte aqui Do marrom Você pega o amarelo Puro E dá uma camadinha Bem fininha Aqui ó Uma camada Fina Tá Sem branco Pode Sérgio Ele seca O que Sérgio Diz Boa noite Alexandre E boa noite Nossa princesa Dulce É Dulce Também Quem é filho De peixe O peixe Vai cobrindo Aí Pra trabalhar A parte De sombra Tá Domingos Ah não Já li Isso aqui Meu Deus É Já leio Lindo Trabalho Alexandre Freitas Nossa Macaxeira Com charque Já 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 Vou correr Aqui Pra comer Logo Minha macaxeira Com chá Que a barriga Já tá Roncando José Almeida Boa noite Olha Não joga luz Olha não joga luz Nessa daqui É na frente É na frente Da minha casa Eu moro Minha casa É no quintal Da casa Da minha mãe Do meu pai E eu construí Um ateliê Na parte Da frente E a minha casa É atrás Aí como é Como é muito perto Aí como é muito perto O pessoal Vem de lá Fica aqui Na Maria Eu vou colocar amarelo puro As pessoas deveriam assistir Espanhadinho Isso aí foi alguma Algum vírus Que entrou Aí eu tenho que entrar aqui Ó Ó Meu Deus E tenho que bloquear ele Isso também tava até no jogo Que eu tava assistindo ontem E de repente entrou esse Essa pessoa aí Que foi o nosso É Que vídeo Num vídeo de futebol Tava até no outro Do jogo do esporte Nada Mas tem que bloquear Aqui Aperta aqui Se levanta aqui Ó Vou ocultar os olhos Neste canal Pronto Não serão mais Eu acho que não atirei Não Já atirei aqui Não Não Já atirei Estão pedindo aí Pra eu aproximar Eu vou aproximar Ó Na parte Onde tem marrom Você vai usar O amarelo puro Sem branco Tá Cobrindo a parte Do marrom Arranhando E sem passar nada Tá No teu Não tem como clicar Não Tá aqui Pessoal Por favor Dei like Deixa um like Clicar 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 Fixar 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 gostaria de saber se a tinta dissolvente não faz mal pra você como eu trabalho em ambiente aberto eu não sinto nada mas com o tempo nunca se sabe mas eu já pinto há 22 anos e no caso eu tinha 18 quando eu comecei a pintar e até hoje nunca tive nenhum... nada, eu nunca tive nada eu só tive alguns probleminhas quando eu usava o secante de cobalto mas aí eu deixei de usar foi só a época que eu ainda senti que estava sendo prejudicado, foi na época do secante mas aí eu não uso mais secante olha Raquel, primeira vez no canal que linda se inscreve no canal, não vai embora se inscrever não essa é tinta a óleo tinta a óleo quem está no canal pela primeira vez dá um like, se inscreve tá? pronto, então vejam só chegamos agora à fase de conclusão do quadro até aqui a gente trabalhou fazendo marrom fazendo tudo agora é a camada final agora eu venho para terminar o quadro tá? agora eu venho para terminar eu vou só trabalhar aqui um pouco de sombra que eu esqueci de esticar essa sombra para cá mas agora é a fase de conclusão tá? agora eu venho para terminar o quadro quem não é quem nunca viu esse canal antes não é inscrito se inscreve para ajudar né? a gente está com um crescimento muito bom ultimamente quase que triplicamos o crescimento mas ainda é pouco né? se vocês puderem ajudar meu canal só tem só tem não é muito mas é pouco né? em comparação a alguns canais tem 4 mil da última vez que eu vi foi 4 mil 335 eu não sei quantos tem agora mas eu gostaria muito de chegar aí a 5 mil e depois ir crescendo porque eu vejo aí canais canais com cento e poucos mil 700 mil mais de um milhão né? eu sei que o meu ele merece crescer porque eu tenho sempre feito lives quarta-feira já tem live de novo tá? e agora eu vou para a fase final agora é fase de conclusão pode falar gente eu vou mudar o nome que nome? eu vou mudar o nome para qual? só para Maria Cecília Maria Cecília agora eu vou mudar de pincel tá? eu vou pegar esse pincel aqui ó que é um pouquinho maior mais molinho e agora eu vou para a fase de conclusão agora eu começo por trás e venho de trás para frente tá? venho de trás para frente vou acrescentar tinta também aqui e agora é a fase de conclusão da minha pintura agora eu venho para terminar tudo agora é a conclusão então eu trabalhei algumas etapas aí e agora e agora obrigado quem não é escrito tá escrito aí valeu tá? Roseli Roseli Silva obrigado Roseli se você puder compartilhar com outras pessoas eu agradeço agora eu vou para a fase final e a pincelada é aquela curta e cruzada tá? para essa parte aqui do fundo então eu tenho aqui vou mostrar as cores para vocês que é para vocês aprenderem de verdade aprender aprender né aprender de verdade e não errar mais não esquecer mais o que é que tu quer Cecília? hã? cuidado que eu vou precisar da referência cuidado para não derrubar meu tábua aqui vamos lá agora a gente vai para essa parte aqui do fundo acho que hoje são essas deixa eu colocar marandiana aqui agora é para terminar tá? agora é a fase final é a fase de conclusão então eu vou pegar aqui vou pegar branco vou pegar azul vou pegar o alizarim e vou pegar um pouquinho de amarelo então branco azul vermelho e amarelo que são as primárias tá? vermelho azul e amarelo e branco aí eu vou começar a trabalhar essa parte do fundo pinceladas curtas e cruzadas fala aí curta e cruzada pincelada curta e cruzada vamos lá curta e cruzada cruzada que eu falo em todas as direções tá? não é só em forma de X não é em todas as direções inclusive você vai acrescentando tinta aqui ó e mudando um pouco a cor pra o fundo ficar todo manchado com cores diferentes você vai precisar do cabelo manda o cabelo pra cá vou colocar aqui um pouquinho de amarelo vermelho azul não terminei é porque aquele quadro vai demorar muito eu vou fazer só filmando mesmo e compartilhando aquele aquele quadro ele é muito demorado se eu for fazer ele aqui ao vivo ele vai tomar muito tempo né e ele não demonstrou muito interesse não o pessoal não se interessaram muito não teve muita visualizações então eu tenho que ser com uma globo né se o programa tá dando certo a gente já não pode insistir já pula pra outro mas eu vou filmar o processo do do da santa ceia e vou botar lá aqui no canal do youtube tá olha a pincelada deixa eu agora focar né nos locais onde eu tô trabalhando pra vocês se ligarem aí então vamos lá curta e cruzada azul, vermelho e amarelo pincelada curta e cruzada eu vou correr pra o quadro não demorar tanto tá família da arte seja bem vinda tá a família da arte é muito bem vinda aqui no meu canal inclusive eu faço parte né lá do grupo e sempre agradeço quando alguém compartilha lá porque porque lá a gente tem mais de duzentas pessoas participando lá do grupo se o grupo todo de lá tivesse aqui a gente já estaria aí com mais de duzentas pessoas assistindo né e o meu grupo tem mais de setenta se meu grupo tivesse aqui a gente já tinha passado de setenta vejam que a gente mal passou de sessenta né porque nem o pessoal da família da arte vem pra cá assistir e nem o pessoal do meu próprio grupo né que é o grupo que eu criei de pessoas interessadas na minha live que passaria de setenta e também não estão presentes aqui não aparecem nem uma boa parte não vem inclusive enquanto tá acontecendo lá algumas pessoas ficam até conversando lá né não vem aqui dá um apoio pode ler pode ler ler aí enquanto eu vou pintar eu sou da família da arte quem é que é da família rosa rosa como rosa roseli vá contribui arquival e seu José José Arantes amo pintura e aprendemos sempre certo Raquel disse aqui amo sou do grupo da família da arte olha aí mais uma pessoa da família da arte né você tá você tá um filho que tu gostava e dizer você tem como você pode dizer que eu tô passando domingo você me falou aqui eu compartilhei a vida agora beleza domingo você é na roda você tem eu estou aqui beleza Luciana roda beleza é verdade professor fala muito e participa a coisa é enquanto a live tá acontecendo o pessoal às vezes tá lá conversando né devia vir aqui dar uma ajuda ajudar também nos outros canais ontem ontem eu compartilhei também um vídeo ontem foi antes de ontem do amigo Rodrigo se eu me engano é Rodrigo Silva Rodrigo alguma coisa assim não lembro exatamente olha não vai conseguir a meta de pessoas mas vai conseguir a meta de likes é legal né já vamos 90 likes vai conseguir 100 likes dia é é muito bom eu vou continuar aqui mas tá ótimo tá bom antigamente tinha live aqui que eu fazia que dava 12 dava 15 então tá ótimo ó não esquece da pincelada curta e cruzada tá falem aí pra mim pincelada curta e cruzada ó curta e cruzada tá aqui Domingos falou poderia me enviar depois a foto daquelas rosas claro que sim posso sim Domingos é só falar comigo lá no no whatsapp Cecília bota meu whatsapp aí pro pessoal anota aí o número aí por favor eu vou dizer 8 1 8 1 9 9 9 5 9 5 5 9 0 4 0 4 5 3 5 3 acertei? acertou olha esse é meu whatsapp também pra quem quiser pode por favor vai no setembro de par fixar minha mensagem fixar? é pra todo mundo ver tá manda aí se não aparecer se não aparecer vai dar todas as mensagens olha aí o meu Rodrigo né não aparecer não né ainda não é porque é porque é porque não tá na mensagem que eu citava aí já apareceu chui você fica mexendo aí você fica mexendo aí Cecília pareceu maravilhoso vamos ver aí dá pra não carbar dá pincelada curta e cruzada tá curta e cruzada ó tá todas as direções tá bem manchada assim ó ó não esquece colocar um pouquinho de amarelo também senão não dá harmonia com o resto do quadro com os girassóis e tudo mais e eu tô fazendo bem rapidinho ó bem manchadinho eu quero desejar uma boa noite pra dona Antonieta que eu acredito que ela vai estar assistindo amanhã eu vou dar uma passada lá na casa dela se ela estiver assistindo eu vou a tarde viu dona Antonieta depois do almoço eu vou levar umas telas pra colocar a moldura lá em seu Antônio seu Antônio não em seu Edvaldo e de lá eu já vou pra sua casa sair de casa umas 10 horas eu já vou aproveitar pra almoçar já na rua já como alguma coisa ou então almoço antes de sair de casa né pinceladas rápidas tá não precisa demorar não ó curta e cruzada ok bota os tonzinhos também assim amarelinho e bota também um pouquinho de azul assim ó manchadinho tá agora vamos virar de lado e aí Cecília apareceu que tu mexesse em alguma coisa aí tu deve ter te excluído inclusive logo desse tipo dona Antonieta também eu não consigo saber porque ela fala eu não vejo provavelmente aconteceu isso contigo também e aí eu não sei mexer não e se tu não aparecer aí como é que eu vou ter adicionado aí já era pra tu vai ficar fora vai mexendo aqui no sábio então já era pra tu não vai aparecer mais ó vindo pra cá eu vou jogar um pouco mais claro tá eu vou acrescentando ó branco vermelho só que eu já coloquei a quantidade maior de branco e um pouquinho de amarelo eu não mexer não eu não mexer isso contigo então já já era aí pra tu se tu não aparecer aí como é que vai poder mexer em alguma coisa pra ter adicionado em mim eu já sei sabe de que pronto consegui desce o que eu botei no seu sim mas cadê o teu então tu não vai mais aparecer nenhuma live mais quando tu falar mexer-se em alguma coisa aí mexer-se tu não tava com o tablet aí mexendo naquela hora então já era eu não sei como desfalhar as coisas não já sei não sei como foi que tu fez isso mas eu não fiz não aí não sei não tô indo aqui bem rápido tá pra ver se a gente chega logo nos girassóis pra live também não ficar muito longa aí eu ia comer minha macaxeira também né tem uma macaxeira me esperando ali em casa aí eu vou correr aqui pra poder olha a pincelada como é deixa eu colocar pra cá que eu é alguma coisa que tu mexeu aí te tirou tu mandou-se apertar em fixar naquela hora acho que teve alguma coisa a ver com isso depois que eu apertei aquilo não sumiu pareceu mais não a mesma coisa tá acontecendo dona Antonieta mas eu não consigo mudar não sei o que é mas foi você que mandou né você que mandou apertar não foi eu ó pincelada curta e cruzada tá eu não sei não sei não sei que tu que tu mexi é Mãe, apareceu, ó Apareceu como? Aqui, me mexeu Aí tu mexeu em que? Eu não mexei nada Então tá bom Então ainda bem Esse fundo tem que estar bem manchado Pra dar a sensação de perspectiva, tá? A intenção de fazer esse fundo curto e cruzado É com a intenção de dar perspectiva ao quadro, tá? A essa parte aí das flores, essa parte aí do fundo Eu preciso do tablet, Cecília Peraí, rápido Olha só Eu acho que é porque é número de telefone Eu acho que não pode não É Agora só quem pode sou eu É porque ele acha que tu tá botando mensagem que não pode Vamos correr aí, galera Pra terminar Porque eu tô percebendo que os públicos As pessoas já estão começando a ir embora, né? Já tá diminuindo Porque aí também ninguém mais já tá compartilhando Porque todo mundo já compartilhou Antes ia compartilhar Mas agora a gente vai Deixem like, né Maria Cecília Cecília tá aí pedindo pro pessoal deixar like Deixa like, deixa like Deixa like Deixa like A rosa, a rosa A rosa Eu vou chamar de rosa Rosa, eita, macaxeira com café E shark Ó, eu agora já vou jogar um brilho aqui no vaso Vou pegar aqui, ó Branco com um pouquinho de amarelo Um pouquinho de vermelho Um pouquinho de azul Eu já vou dar um brilho aqui, ó Eita, macaxeira com café E uma delícia Eu tô correndo aqui Eu tô correndo aqui pra Vocês não ir embora, né? Pra live não ficar Cansativa E o pessoal também não começar a sair E também põe comer minha macaxeira com shark, né? Cida, ah, legal Tá tudo certo, Cecília, parabéns Eu acho que foi o tipo de mensagem que ela mandou Que o YouTube achou que não era Ele silenciou ela, né? Não foi eu não Aqui eu usei mais branco do que vermelho Do que amarelo e do que azul Aí vindo pra cá é a mesma cor, ó Só que eu uso um pouco mais de azul Um pouco mais de vermelho Um pouco mais de vermelho E um pouco mais de amarelo Do que eu tinha usado antes Cida, ela te viu Tá tudo certo, Cecília, parabéns Dormimos, eu disse aqui A Fran está ouvindo também Fran! Seja bem-vinda, Fran Nem vi, Fran A Fran falou isso e sim Não Ah Laura, eu disse aqui, ó Está tudo bem, Cecília? Deu certo Agora já é fase e acabamento, tá? As coisas já vão ficar aí do jeito que está A beleza do quadro tem que ser os girassóis, tá? Nada pode chamar mais atenção Do que os girassóis Afinal, o quadro não é de vaso Não é de mesa Não é de fundo Não é de folha O vaso é de girassóis A metade do Sérgio Não foi retratada Só que eu consegui ler Ele pediu pra mandar A foto do girassóis pra você Pra ele, né? É, pra ele Agora eu vou escurecer um pouquinho aqui mais É só botar, ó Mais azul Mais vermelho E mais amarelo E menos branco, né? No caso dos três O branco vai ser Dos quatro O branco é o que vai entrar menos Pra já jogar uma cor um pouco mais escura aqui, ó Perto dos girassóis Apesar que o meu não vai ficar assim tão parecida com a referência, né? Domingos, ele falou aqui Queria ver a pintura Pintura de pedras brancas Com cachoeiras Estou aprendendo a ver Pra duas paredes Beleza, não é difícil não Aqui eu vou botar um pouquinho de amarelo Pra poder refletir o amarelo no vaso Já que tá mais perto aqui da flor Tomzinho amareladinho aqui, ó Ó, pai Do jeito que eu tô A foto No seu Do seu Tá bem bonito as rosas As rosas? Do jeito que eu tô Agora eu vou pegar amarelo com branco E dar um brilho a mais aqui, ó Só aqui Estou amando Branco com amarelo aqui, ó Helena Almeida Boa noite Boa noite, Helena Almeida Seja bem-vinda Agora eu vou trabalhar a parte da mesa E eu vou usar aqui, ó Amarelo indiano Vou usar vermelho Vou usar verde E vou usar branco, ó Amarelo Vermelho Um pouquinho de verde E branco Vai prevalecer o amarelo, tá? Vai prevalecer o amarelo E aí eu vou passar aqui, ó Vou molhar um pouquinho no diluente Vermelho com amarelo e branco Verde é só um pouquinho, tá? É branco que a gente também vai colocar algumas pétalas Na mesa Tá bom, tá bom Eu vou, eu vou embora Vá, meu amor, vá Eu já, 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 já Já ajudou muito Obrigado Amor Tchau, Cecília Obrigado pela ajuda Certo, tá batendo aí, filho Tá diminuindo Já caímos pra cinquenta O pessoal tá indo embora Vamos correr aqui O pessoal não correr pra assistir a novela, né? O pessoal gosta de novela aí Vai correr Então eu vou correr Não, gente, tá bom Eu vou, eu vou embora Tchau, pessoal O último comentário foi de Helena Helena disse o quê? Boa noite, foi? Obrigado, Helena Deixa eu já aproveitar e já colocar uma Boa noite no comentário Enquanto eu tô aqui, ó Boa noite, ela disse aqui, ó Tchau, Cecília Que legal sua participação Tchau, Cecília Tchau, Cecília Tchau, Cecília Fala aqui Até logo, Cecília Beijos Pra quem não conhece Cecília Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Olha aqui, Cecília Eita Eita Que menina bonita Olha Bonita que nem o pai, ó Dois bonita Bonita, bonita Bonita, bonita Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, Maria Tchau, Maria Tchau, Maria Vamos, vamos voltar aqui Voltou a crescer, né? Fomos a cinquenta e cinco Vou ler os últimos comentários Cecília vai ler os últimos Antes de sair Deixa eu diminuir aqui Boa noite, Maria Cecília Cecília tá indo embora Agora Muito linda Luciana voltou pro coração Não quer diminuir Agora Quem, Cecília Quem, Cecília? Jaiberi 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 Tchau, pessoal Pra quem não conhecia, né? Essa é a Maria Cecília Agora Agora aqui A pincelada pode ser Na Horizontal, tá? Pois é Tchau, pessoal Agora eu vou embora Tchau Luciana Amor Cadê o cheiro de paz? Tchau Tchau Obrigado Vá Vai, vai jantar Já já eu chego lá Papai Meu sonho Eu sempre sonhava em ser pai Desde muito cedo Eu já sonhava em ser pai E queria ser pai de menina E o primeiro filho que eu tive Foi uma menina E agora eu vou pro segundo O segundo é um menino Luiz Miguel Tá vindo aí Quando ele nascer Eu vou vir aqui Apresentar na live Pra vocês, tá? Quando o Miguel nascer A gente vai apresentar Aqui na live Pra vocês conhecerem O pequeno Miguel 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 vai vir aqui chorar Um pouquinho na live E aí todo mundo Vai conhecer Miguelzinho Miguelzinho tá vindo aí Tá mexendo muito Na barriga, viu? Tá dando salto Na barriga Cecília não deu trabalho Nenhum Sempre foi uma criança Muito quieta Cecília sempre foi Um anjinho, né? Mas Miguel Tá mais quieto Do que Cecília Ele A mãe dele Diz que teve Cecília Mexia mais Aperiava mais Assim Sebele teve enjoo Com ele Não tá tendo nada Miguel ainda Tá mais quieto Do que Cecília E também um beijo Pra meu amigo Miguel, né? Meu amigo Miguel E o nome do meu filho Vai ser Miguel também Igual meu amigo Miguel Miguelzinho Cecília vai assistir de casa Ela disse que lá de casa Ela vai ver Quem que tá falando com ela Quem tá mandando Algum recado pra ela Daqui a pouco Ela começa a escrever aí Ela foi comer, né? Foi jantar Pessoal Não esqueçam Do nosso curso de rosas Tá? Curso de rosas Hoje que vai ter A aula 13 Tem algumas pessoas Que eu não mandei A aula 12 ainda Mas a gente já vai Pra aula 13 Quando eu liberar Eu libero tudo De uma vez, tá? Não se preocupem Quem não recebeu A aula 12 ainda E quem não tá fazendo Parte do curso de rosas Nós ainda estamos com vagas abertas O curso vai pular Pra 150 reais Então quem quiser fazer Faça logo Antes que suba pra 150 O curso de rosas Na verdade ele é 150 Ele tá sendo vendido Por 60 reais Só Menos da metade do preço O preço metade seria 75 Ele tá por 60 reais Mês que vem Mês de setembro Curso de rosas Vai passar pra 150 Então a chance De você fazer Esse mini curso de rosas É agora Aproveita Enquanto tá por menos Da metade do preço De 150 Por 70 reais 60 reais Hoje já teve aluno Se matriculou No curso de rosas Tem aluno aí Do curso de paisagem Curso de paisagem Eu vou começar a enviar Curso de pássaros Curso de desenho Pessoal que pagou Curso de desenho Hoje eu vou liberar As aulas Eu já tô aqui Com o cartão Pra poder liberar Lá o Google Curso de flores 15 aulas 15 aulas 15 aulas Três telas Rosas vermelhas Rosas amarelas E rosas brancas Já concluímos a branca Já concluímos a amarela Ou já concluímos a vermelha e amarela Agora vamos pra branca Deixa eu mostrar aqui o vaso O quadro Das rosas amarelas Foi a última Rosas amarelas Olha só o que vocês vão enfrentar Quem for fazer o curso de rosas Olha a primeira tela Qual é Esse é o primeiro Sexto com rosas De tons avermelhados Vermelha, rosa, laranja Essa é a aula Da primeira rosa A segunda Já são rosas amarelas Olha que tela linda Olha que tela linda Com vaso de vidro Transparente A gente ensina Todos os detalhes Esse é o nosso curso De rosas Valor do curso Professor R$ 60 Muito barato De R$ 150 Por R$ 60 Mês que vem E amanhã Já começa a aula do Cristo Amanhã Três telas Quinze aulas Três telas Quinze aulas Quinze aulas Três telas Vale muito a pena O pessoal que está fazendo aí Pode dizer alguma coisa Se está bom Se não está Com certeza A gente tem que estar assistindo Que não está fazendo O curso de rosa Porque a gente não tem 50 pessoas ainda no curso A gente tem menos de 50 Então com certeza Hoje tem mais de 50 Então tem gente aqui Que não está fazendo o curso O curso custa só R$ 60 De R$ 150 Por R$ 60 Abaixo do preço Mas a partir do mês Que vem Ele volta Para R$ 150 Então a chance De comprar Por menos da metade Do preço É agora Não perde Essa chance Vocês viram aí As duas referências Tem a branca A branca já está em andamento Viu Olha Olha essa amarela Como está linda Olha só Olha Rosas amarelas Você vai aprender Essas pinceladas aí Olha Olha a gotinha Você vai aprender A fazer gotinha também Olha só Olha a gotinha Que transparência Né Então não perde Olha o vaso De vidro Vai aprender também A fazer vaso de vidro Transparente Então Tem gente aí Que nunca pintou rosa Na vida E está saindo Super bem Nesse curso Pessoal que está fazendo Diz alguma coisa Se está gostando Se não está O de paisagem Já começa a ser Liberando amanhã O de paisagem De pasta De desenho Laura Ivânia Que é desenho Né E é um curso Que você não perde Né Ah eu não estou Podendo assistir agora Não tem problema Depois você assiste Tem Tem A parte do Do apoio Né Do professor A assessoria Do professor E tem também O curso não some Né Com o passar do tempo Você não vai perder O seu acesso Porque você não está Podendo assistir agora Depois Quando você puder Assistir As aulas vão estar lá Disponíveis para você Agora eu vou fazer A parte da sombra Aqui da mesa Vermelho Amarelo E azul Ou azul ou verde Tanto faz Tá Eu vou colocar Azul mesmo Para fazer essa parte Aqui ó Da sombra A sombra Do vaso Amarelo Azul E verde Ou verde Ou vermelho Tanto faz As aulas amanhã Do Cristo Tá Amanhã Eu já começo Enviar A primeira aula E aí vai Primeira Segunda Eu acho Que é a do Bom Aí está a parte De sombra Do vaso E começou Para a gente Concluir com chave De ouro Antes que o pessoal Comece a ir embora Principalmente quando a gente Começa a falar de curso Aí o povo Começa a A ir embora Já baixamos Aí de 50 Já estamos agora Em 48 Vamos lá Vou correr E agora eu vou Para a parte Do verde Deixo os girassóis Por último Agora tá Então aqui você vai pegar O verde Com vermelho De novo E agora Assim é que eu vou Dar uma trabalhada Legal Aqui A verdade é essa Tá A verdade É que O curso Vale a pena É um curso Muito bom E quem faz Não se arrepende Porque tem Muito conteúdo O Pantanal Já vai começar Vai começar A cair Aí a live Eu acredito Que vai Mas a gente Vai continuar Tá Para a gente Terminar Eu vou dar Uma subida Aqui agora Na Na imagem Para pegar A parte De cima Deixo A gente Vou subir Deixa eu apertar Aqui O cabaleto Agora tá Cerrado Pronto Agora a gente Vai ver De cima Para baixo Vou ligar Aqui O carregador Para não Não puxar tanto. Pronto. Agora vamos ver a parte de cima. Vamos ver a hora. Agora são... 8h53. 20h53. Eu vou fazer uma pergunta agora para vocês. E eu gostaria de obter respostas. Vocês querem que eu pare e deixe para quarta-feira? Ou vocês querem que eu trabalhe para terminar agora? O que vocês querem? Termina agora ou deixa para terminar na quarta? Vamos ver aí o que o pessoal fala. Porque a gente pode parar agora, né? E deixar para terminar quarta-feira. O que vocês acham? Luciana Rosa disse para parar. Dulce disse agora. Quem quer fazer o Cristo? Mas você já está na... Já está escrita na do Cristo, né, Lorema? Olha, Luciana quer assistir a novela. Mas fica o olho no pátio, na missa, Luciana. Fica com o olho no celular e na TV. E aí, quarta-feira a gente termina. E aí, pessoal? Vamos terminar hoje. Vamos deixar para quarta. Tem gente aí que diz tanto faz, né? Manoel diz tanto faz. Manoel diz terminar hoje ou quarta. Tanto faz, né, Manoel? Quarta tem que terminar, né? Termina hoje. Vai comer macaxeira, que eu estou querendo comer macaxeira. Mas aqui dá para terminar. Depois eu como macaxeira. Vocês é que mandam. A live aqui é vocês que mandam. Deixa eu ver agora quantos ficaram agora. Deixa eu ver agora. Um, dois... Três... Quatro... Quatro... Shark é a mesma coisa que jabá, que carne... É porque aqui a gente chama de charco, né? Mas aí o pessoal chama de jabá, se eu não me engano. Chamam de carne seca, né? Eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que agora ganhou, viu? Agora ganhou. Então vamos embora. Quem não puder assistir, assiste depois. Tá? Vamos lá. Vou aqui para a fase final. Já está praticamente terminado, né? Falta aqui só umas besteiras mesmo. Mas e aí? O quarto está ficando bom? O que é que vocês estão achando? Está ficando legal? Agora eu vou para a parte das flores. É, tem lugar que chama de carne seca. Tem lugar que chama de jabá. Tem lugar que chama de... Sei lá. Tem vários nomes, né? Aqui em Pernambuco a gente chama de... Carne de charco. Agora se você me perguntar por quê... Eu não faço a menor ideia. Não foi do meu tempo quando deram o nome a isso aí. E nem conheço a história. Tá? Vou para terminar, beleza? Vamos terminar mesmo. Eu vou agora diminuir de pincel. Vou diminuir. Vou pegar aqui, ó. Vermelho. Com verde. Para terminar essa parte aqui das folhas. Termina agora. Ganhou. Ficou com bem mais votos. E o pessoal quer assistir mesmo. Quem for assistir a novela pode ficar com oito padrões na missa, né? Bota o celular na mão e a... E a televisão fica do outro lado. Ou então depois assiste em outro horário, né? Em outro momento. Não tem problema, né? Vermelho com verde. Bota aí vermelho com verde. Verde com vermelho. Verde com vermelho. Para parte das folhas. Verde com vermelho. Verde com vermelho. O verde com vermelho você mata as três primárias. Porque o verde tem azul e amarelo. E o vermelho é outra primária, né? Então você trabalha as três primárias em duas cores só. Com duas cores você já trabalha as primárias. Por isso que eu uso tanto o verde com vermelho, tá? Porque é uma cor coringa, né? É uma cor que tem amarelo e tem azul. E tem o vermelho que é uma das primárias. Então fica as três primárias. Primária numa mistura de duas cores. Você faz meio que uma talha, né? Pega uma talha. Por isso que eu uso tanto o verde com o vermelho. Se você quiser saber o porquê eu uso tanto o verde com o vermelho. Aí está a explicação. Porque é uma cor que possui o azul e o amarelo. E o vermelho é o vermelho. O vermelho já é outra primária. Bom, está caindo, né? A gente já diminuiu de 50. Estávamos em 60 e pouco. Caiu agora para 50 e pouco. E agora fomos para 40 e pouco. Mas 40 e pouco ainda é uma quantidade boa. Então, por isso, eu ainda vou permanecer pedindo para quem não é inscrito escrever. Para quem quer participar da aula do Cristo que começa amanhã, também pode se inscrever. Quem quiser participar do curso de paisagem, também pode se inscrever. E aí tem nossos cursos aí em aberto para ajudar vocês, para vocês aí aprenderem o curso do Cristo. E vocês vão ver o que as pessoas vão fazer, a qualidade do quadro das pessoas que estão inscritos. Vai mostrar a qualidade do curso. E você vai pintar sozinho em casa. O professor vai ficar daqui dando apoio. E você vai ficar em casa pintando o seu lindo quadro do Cristo. Agora, eu vou colocar um pouco de luz no verde. Eu vou pegar aqui o amarelo. Não tinha amarelo no verde, agora tem. E vou colocar um pouquinho de branco. Verde, amarelo e branco. E vou dar um toquezinho no vermelho. Só um toquezinho de leve. Ó, e vou começar a trabalhar o brilho do verde. O brilho da flor do girassol. A flor que tem um símbolo da paz. Quem é que sabia disso? O girassol significa paz no mundo, né? E existe também uma mitologia que fala sobre o girassol, tá? Eu não memorizei não, mas eu escutei. Mas eu vou aprender para contar para vocês aqui a história do girassol. Tem uma história aí que mexe com o girassol aí. Tem alguma coisa a ver com o sol mesmo. É alguma historinha aí dos girassols, tá? A gente vai trabalhar para terminar agora, tá? Beleza, Dione? Tereza trazendo para deixar para a quarta. Vamos terminar pelo menos as folhas. E deixar os girassols para a quarta. Aqui eu já estou colocando uma luz. Do lado que é luz. Eu vou terminar pelo menos um girassol, tá? E vou deixar o restante para a quarta. Pode ser? Pode ser assim então. Eu termino hoje e deixo o resto para a quarta. Para não ficar uma live muito cansativa, né? Se não, realmente fica muito cansativo, pessoal. Tanto para mim que estou aqui querendo comer meu... Comer meu... Minha macaxeira. Como para vocês aí que estão querendo assistir Pantaná. Eu não vou assistir Pantaná porque eu vou fazer vídeo, né? Vou fazer vídeo-aulas agora. Mas eu não sou muito texto de televisão, não. Eu assisto televisão muito pouco. Mas vocês vão ficar livres aí para assistir. Eu vou fazer só um girassol hoje. E fica os outros... Para... Quarta-feira. Pode ser? Um hoje e o resto para a quarta. Vamos fazer assim. A gente faz um hoje e deixa os outros para a quarta-feira, tá? Aí se der tempo quarta-feira, a gente além de terminar um... A gente pode até já começar outro quadro. Lembrando que esse vaso ele vai ter os desenhos nele, tá? Ele não vai ficar assim totalmente branco. Ele vai ter uns desenhos de porcelanizado. E lembrando que esse vaso daqui, esse quadro aqui também está disponível. Se alguém quiser ser dono dessa tela, é só avisar que a gente pode negociar preço. A intenção é vender meio, porque a gente está precisando fazer alguns investimentos aqui. Por isso que se alguém tiver interesse nesse quadro, e nos outros também, tem um monte de quadro aqui para vender. É só avisar que a gente negocia, tá? E a gente envia aí para todo o Brasil. Enviamos para todo o território nacional. Todo, todo. E pode morar no interior mais distante que for, a gente envia. Não importa. Pode morar no meio do mar. A gente envia. Agora eu vou terminar um girassol, que é esse aqui, tá? Terminar ele. E aí eu vou usar mais de um amarelo. Vou usar esse amarelo aqui. Desculpa, esse não. Esse aqui, ó. Número 123. Eu vou mostrar ele aqui para vocês. E vou usar o de cabo. Vou botar um perto do outro aqui para vocês verem a diferença. Ó. Um é mais aceso. Esse aqui, ó. O 123. Ele é mais aceso, tá? Ele é o cabo mil claro. E esse é o cabo. Eu vou fazer logo esse. Se virar só aqui de cima. Eu vou usar também um pouco do amarelo indiano. Vou pegar aqui um pouco do indiano. Eu vou usar também um pouco do indiano aqui, ó. Beleza? Para fazer aqui a parte das pétalas. Um pouquinho do indiano. O indiano é número 52. Beleza? Para quem não sabe. O indiano número 52. Anota aí. Amarelo card, mil amarelo de card e o claro. São os dois amarelos que eu estou usando aqui. Eu vou pegar também um pouquinho do vermelho francês. Para dar um leve tom alaranjado. Vou pegar aqui, ó. O card, mil. Ou esse alaranjado aqui, ó. Vou jogar um tom meio alaranjado aqui, ó. Agora eu vou fazer as pétalas, tá? Eu vou puxar de cima para fora. De dentro para fora. Ou de fora para dentro. Vou pegar aqui o card, mil. Eu vou fazer isso, ó. Lembrando que esse quadro vai ficar disponível. Beleza? Se alguém quiser ser o dono dele, é só... É só dizer aí. Professor, eu gostei da tela. Eu quero aquela tela na minha casa. que a gente deixa ela aí, tá? É só você dizer que quer ser o dono dessa tela que ela vai parar aí na sua casa. Só é você dizer que quer. Que a gente deixa aí. Agora eu vou pegar aquele amarelo mais claro que tem mais brilho, que é esse aqui, ó. E ainda vou usar um pouco mais dele aqui, ó. Para jogar umas pétalas aqui. Esse alaranjadozinho, ele pega aqui nessa parte mais de dentro, tá? Pronto. E agora eu vou trabalhar essa parte do miolo. Vou tentar mostrar mais de perto para vocês visualizarem bem o nosso girassol. Se você quiser, pode até usar um pouco de branco. ou esse amarelo mais claro aqui. Se você quiser dar um brilho ainda mais... mais intenso aqui, ó. Pode até fazer uma... uma pétalazinha virada para dentro. Aqui, ó. Beleza? Agora eu vou trabalhar essa parte do miolo dele. Nessa parte do miolo, você pode usar um pouco verde, tá? Pode trabalhar com ela um pouquinho esverdeadinha. Tem gente que usa ela um pouco mais marrom, mas ela também, às vezes, é meio verde. Lembrando que esse girassol está virado para frente. Ele está virado direto para o sol. Por isso que ele está com essa cor aí mais iluminada. Eu vou trabalhar isso aqui também, tá? Eu vou fazer só esses dois. E na próxima live, a gente trabalha esses três aqui. Pronto. Agora eu vou para o marrom mais escuro. Ó, vou pegar aqui esse marrom mais escuro e vou jogar um pouquinho de sombra aqui, ó. Não precisa ser tão escuro assim, não. Acho que ficou escuro demais, né? Pronto. Agora melhorou. Agora eu vou colocar um pouquinho de luz com esse pincel aqui, ó. O fileto, tá? Aí eu vou pegar o amarelo com o branco usando o fileto. Vocês conhecem aí o fileto. Eu já apresentei ele para vocês em outras lives. E vocês já estão familiarizados com ele. Então eu não preciso mais falar muito dele. porque eu sei que você já... já conhece. Aqui no meio eu vou usar um pouco do verde, tá? No meio a gente vai usar um tom meio esvediado. Aqui, ó. Aqui, ó. E esse é o fileto. Mas pode fazer isso com o pincel zero se você não tiver o fileto, tá? Pronto. Eu achei que esse aí já foi. Agora eu vou para esse de cá. Esse aí já foi. Agora eu vou trabalhar com o outro. Vou pegar aqui um pouco do laranja, ó. O vermelho com o amarelo, né? Agora eu botei um vermelho meio alaranjado. E aí eu vou trabalhar um pouco dele assim, ó. Um tomzinho meio alaranjado. E agora com o amarelo com bastante luz, que é o amarelo cádimo. Você já vem, ó. Ó. E aqui muita luz, por quê? Porque aqui é a parte onde o sol tá... a luz tá mais acesa, tá? Dava pra terminar esse quadro agora, mas aí a gente vai deixar pra próxima aula, tá? A gente pode colocar também outras pétalas aqui embaixo. Deixa no momento só essas aí mesmo. Pronto. Bom, esse quadro vai ficar realmente muito bonito. Depois eu vou botar um pouco mais de luz também. Que ele secar, né? Aqui nas folhas. E também vai ter a parte do porcelanato. Do porcelanizado. Aqui do vaso, né? Vai ter uns... Umas partezinhas aqui azuis. Que vai fazer a parte da porcelana. Que a gente também... Vamos deixar pra... Próxima aula, tá? Trabalhar também aqui a parte da porcelana. É um vaso de porcelana, então tem que ter aqueles... Aquelas partes azuis que são as partes que vai dar... Realmente a harmonia, né? Do... Do quadro. Também já vou fazer agora essa parte. Beleza? Eu vou deixar aí pra vocês... Sentirem vontade de vir na próxima aula. Que é quarta-feira. E também o pessoal que tá interessado no curso. Tem o curso do Cris que eu já vi que já tem gente, né? Querendo. Mas o de flores também ainda tá em aberto, tá? O de flores a gente não tem tanta gente assim. Tem vaga aberta aí pra quem quiser. E deixa eu ver aí o que é que vocês estão achando. Eu não tô mais lendo as mensagens. É, deixa eu ver. Roseli está lindo demais. Obrigado, Roseli. Pois é. Eliana e Fátima. Tá lindo. Fátima Correa. Belíssimo. Boa noite, Chile. Roseli, né? Fazendo minhas embalagens inspiradas nas suas do canal. Amém. Belíssimo. Laura e Vânia. Chile está por aí, né? Boa noite, Chile. Obrigado, Chile. Maria do Carmo. Pessoal, deixa eu mostrar de perto como tá ficando aí, ó. Olha só como vai ficar nosso quadro de girassóis, tá? Vai ficar muito bom, muito bonito. Girassóis de costas. Esse de frente aqui vai ser o mais bonito. Esse aqui, ó. Porque vai ter bastante contraste de sombra e luz. Esse aqui vai estar no escuro, né? Esse vai estar virado pra baixo. Também vou trabalhar um pouco o brilho nas folhas. Tem muito detalhe ainda pra ser feito. Realmente é melhor deixar pra próxima aula. Eu desejo que vocês tenham gostado da live de hoje. Foi show a live. Chegamos até a 70 pessoas. Agora baixou bastante, né? Estamos em 40. Mas também o horário se estendeu demais. Mas eu agradeço a todos. Fiquem todos com Deus. Quero agradecer aí a presença de vocês. Quem se inscreveu no canal. Quem tá gostando. Pessoal, eu não vou ter vergonha de pedir ajuda de vocês, tá? Pra que esse canal cresça. Eu não vou ter vergonha, né? De dizer, pessoal. Ajudem aí esse canal a crescer. Tá precisando crescer de verdade. Professor Alexandre tá precisando, né? Da ajuda de vocês. Compartilhem. Comentem. Não esqueçam de fazer um comentário. É muito importante o comentário de vocês. Ajuda muito o canal. Tá bom? Então, é isso. Eu quero agradecer a todos. Laura Ivânia. Sandra Souza. Eliane. Cida. Dulce. Senhorinha. Deixa eu ver quem mais. Manuel. Fátima. Cida. Já falei, né? Chile, que chegou aí. Todos vocês, tá? Tem muita gente aqui. Denis. Papel. Só se você comprar o papel pra aquarela. Eu acho melhor você comprar o tecido e cortar em vários pedaços do que o papel. Viu, Denis? Tereza. Guione. Todo mundo que tá aí. Roseli. Pessoal, todo o que falaram hoje. Obrigado por tudo. Tá bom? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima live, que é quarta-feira. Tchau pra vocês, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau. Deus abençoe todos vocês. Tchau. Vai ter um monte de folhinha caída na mesa que eu vou fazer depois, tá? Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Até quarta-feira, 18h30, tá? Quarta-feira, 18h30, estaremos dando início à nossa live. Quarta-feira. Tchau pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau.